Atenção, foi condenado a 20 anos de prisão Tomás Oliveira de Melo, de 34 anos. Quem que é o Tomás, Buganza? Esse é o casal. Esse é o Tomás. Essa é a vítima, Maria Helena Carvalho, de 28 anos. Se você não lembra do caso, ontem, inclusive, o Balanço Geral já trouxe uma parte do julgamento. Ele vai a julgamento porque os dois tinham uma relação, os dois eram casados. Casados há cerca de, pelo menos, cinco anos. Eles tinham até um filho. A família relatou que já acompanhava que ela estava insatisfeita com esse relacionamento. Os dois tinham muitas desavenças. Só que ele tem coragem de, durante uma discussão, tirar a vida dessa mulher. E o pior, o Tomás, ele pega a própria esposa, enrola num cobertor depois de cometer o crime, vai para uma chácara e desolve esse corpo dentro de um poço. Fecha o poço ali. Esse é o momento onde eles encontraram. Esse é o dia onde eles encontraram esse corpo. E aí, sabe o que ele faz? Primeiro, ele começa a conversar com a família, com o celular da vítima, dizendo que estava tudo bem. Só que a família começa a estranhar. Mas como assim está tudo bem? Essas respostas não parecem com as respostas dela. E quando eles perguntaram assim, ah, a gente está indo na casa de vocês. E aí, não, 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 hoje não dá. Hoje eu estou muito cansado. Ele começava a despistar. Só que ele não consegue manter muito bem essa história. A polícia descobre o caso, descobre que ele matou, que ele fugiu, que ele enterrou, que ele jogou o corpo dessa mulher no poço. E aí, ele é preso tempos depois em Santa Catarina. E foi ontem a júri popular. Sabe qual que foi a sentença? Sabe o que ele disse no júri? Nós vamos ver os detalhes a partir de agora, no Balanço Geral. Reportagem. O crime assustou os moradores da região. Viaturas do SEAT, SAMU e Polícia Militar se deslocaram até o local. Após um disparo por arma de fogo, o homem ficou jogado no meio do asfalto. O crime aconteceu aqui na rua Manuel da Borba Gato, no Conjunto Novo Bandeirantes, em Cambé. Isso, volta para o Buganzi aqui. Calma aí, meio de 14. Entrou a reportagem anterior. Vamos fazer o seguinte, vamos organizar. Essa reportagem a gente já trouxe para você, não é? Agora a gente vai com a reportagem, sim, do Tribunal do Júri. Já está no ponto. Vamos acompanhar. Vamos ver qual que foi a sentença do Tomás e os desdobramentos desse caso. Reportagem. Foram quase três anos de espera até que Tomás Oliveira de Melo, de 34 anos, sentasse no banco dos réus. O pedreiro foi julgado pelo assassinato da esposa, a manicure Maria Helena Carvalho, na época com 28 anos. Ele era réu confesso. Foram mais de oito horas de júri, até que o juiz anunciasse a sentença. Havendo dois crimes, que consideram que o problema de duas ações, desculpa, dois crimes distintos devem ser observados na década de 69. O penal pode somar as penas de reclusão, aplicar esse fixo definitivamente em 20 anos de reclusão, com 15 dias no ano. Maria Helena foi morta dentro do apartamento do casal em setembro de 2019, em Apucarana. Tomás sempre foi considerado suspeito, mas só foi preso seis meses depois. Já o corpo de Maria Helena foi encontrado oito meses após a execução, jogado num poço, na área rural da cidade. Para a família da manicure, a condenação colocou o fim a uma angústia e a um sentimento de impunidade. A gente esperou, né, por dois anos e nove meses, né, por esse julgamento. Nem que fosse cem anos, para nós não estaríamos satisfeitos, porque não traz a vida da minha irmã de volta. Revivemos de novo, né, mais essa dor. Então, é um alívio, dá para agora dar uma respirada melhor, saber que a justiça está sendo feita e que ele pague cumprindo aí toda a pena dele, né. Tomás foi condenado por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, entre as qualificadoras, motivo fútil e feminicídio. Além disso, o crime aconteceu com a filha do casal dentro do apartamento e também um outro filho da Maria Helena, de um relacionamento anterior. O Ministério Público não descarta recorrer para tentar uma pena maior. A gente ficou satisfeito com a decisão dos jurados, reconhecendo a tese do Ministério Público de homicídio triplamente qualificado, em razão de ser por asfixia, por motivo fútil e também por feminicídio. E ainda também pelo crime de ocultação de cadáver. Eu preciso analisar com mais calma, né, eu acho que fazer uma análise sobre a possibilidade de aumento de pena. Não é uma pena baixa, de 20 anos, mas eu até tinha a expectativa de uma pena maior. Então, eu vou fazer reflexão para ver se existe essa possibilidade de aumento de pena, obviamente dentro dos critérios fixados pela lei, que poderia eventualmente a gente tentar lutar para aumentar, mas eu ainda não fiz essa reflexão, se vai ver ou não, se algum tipo de recurso pelo Ministério Público. Tomás disse no depoimento que não queria matar Maria Helena e que se defendeu ao supostamente ser atacado por ela com uma faca. O que mais me revoltou foi o fato dele dar o mata-leão, tampar a boca dela e dizer que não teve a intenção de matar. Isso foi o que revoltou muito a gente, porque a partir do momento que você dá um mata-leão a uma pessoa e que você tampa a boca dela impedindo que ela possa pedir qualquer tipo de ajuda, é sim a intenção de matar. Ele quis matar, ele escolheu matar. Não tem outra explicação. A justificativa não convenceu os sete jurados, sendo quatro homens e três mulheres. Tomás está preso desde 2020 em Santa Catarina, onde cumpre pena por tentativa de homicídio de uma outra situação. Ele deverá voltar para o presídio no Estado. A defesa se surpreende com a decisão dos jurados, tendo em vista que nós temos plena convicção de que ele não tinha a intenção de matá-la. Trabalhamos isso dentro do plenário, entretanto os jurados entenderam que ele tinha a intenção e que reconheceram as qualificadoras. Por enquanto, ainda não conversei exatamente com o cliente, vou conversar com ele se ele se manifesta o interesse de recorrer, tendo em vista que a pena que ele irá cumprir agora, já tendo realizado a detração, foi de 17 anos e 8 meses. A filha de Maria Helene Tomás, hoje tem 7 anos, mora com a avó e ainda é acompanhada por psicóloga. O trauma da criança é o mesmo de toda a família que terá uma ferida aberta para sempre. A gente, assim, todos, né, no início, principalmente as crianças com acompanhamento psicológico, né, a menina menor ainda está com acompanhamento psicológico, nós fizemos acompanhamento psicológico, mas assim, tem dias que não são fáceis. Por mais que a gente busca se levantar, a ausência dela é muito grande na família, na vida, assim, de cada um de nós. Meio dia 19, tem os trâmites jurídicos, tem as questões legais, se pode discutir se a pena é alta, se não é alta, se pode recorrer, se não pode recorrer, e isso fica tudo no papel, né? Agora, o problema é a sensação de justiça ou não. Eu não sei você que está acompanhando o Balanço Geral, eu vou dar aqui minha opinião sobre uma pessoa que já tinha uma tentativa de feminicídio em Santa Catarina, que era o caso dele, sai de lá, vem pra cá, vem pra nossa região, aí ele tem um outro relacionamento, ele tira a vida da mãe dos filhos dele, da esposa, ele tem a coragem de ocultar o cadáver de forma cruel, jogar o corpo da mulher dele num poço, tocar a vida, enganar a família, a família registrar um boletim de ocorrência, que ela estaria desaparecida, e ele mesmo assim seguir, ele deixa uma família completamente destroçada, destruída, os dois filhos vão crescer com um pai que está preso por matar a própria mãe, vão crescer com uma mãe que foi morta e jogada dentro do poço, imagina a cabeça da criança. E depois de tudo isso, de todo o sofrimento pra família, a condenação é de cerca de 17 anos. Eu não sei você, pra mim, a sensação de uma pena muito baixa. Eu tenho plena certeza de que vão recorrer, o promotor deve recorrer dessa sentença, porque nós tivemos, por exemplo, essa semana, um caso de uma tentativa de duplo feminicídio, em nenhum dos casos o feminicídio foi consumado, e uma pena de 27 anos. E aí eu não estou querendo desqualificar essa pena anterior, eu estou querendo dizer o seguinte, essa pena pra mim está muito aquém, não é? Meio dia e 21, vamos seguir, daqui a pouco volto com você, com mais informações, girando a nossa equipe ao vivo, te trazendo o que está acontecendo nesse momento, tem um acidente pra te trazer em rodovia, já vou com mais informação no BG, combinado? Meio dia e 21, antes...